É mudar o significado do que é uma rejeição pra você. É igual assim, ó. Se eu chego... Mas isso não é um gatilho. Se eu chego... Independente. É mentalidade. É interpretação. É como você vê as coisas. Se eu chego, por exemplo. Vocês vendem alguma coisa? Uhum. A gente tem a fraternidade. Ok. Você vende como? A gente anuncia no canal. Aí o pessoal chega lá pra comprar, né? Clica no link. Você tem algum processo de venda? Onde você conversa com a pessoa? Tem direct no Instagram. Mas, tipo assim... Não são todos. Mas você faz abordagem, por exemplo, de venda? Não. Pessoa que chama. Pois é. Muitas pessoas no digital deixam de vender seus produtos, por exemplo, uma mentoria. Que você poderia dar tranquilamente. Você poderia dar tranquilamente. Porque chega numa chamada, você se sente sendo avaliado pelo seu cliente. E nessa de estar sendo avaliado, se você perdeu o cliente, você fala, porra, caraca, o cara, sei lá, será que eu anunciei errado? É, vendi errado? Muita gente... Não tô falando que vai ser assim. Mas muita gente deixa de vender no digital porque ela acha que ela não consegue vender. Porque eu sou ruim. Eu sou ruim. As pessoas não querem meu produto, a minha mentoria. Quando, na realidade, se ela começar a ver cada vez que ela perdeu um cliente como uma oportunidade de aprender e crescer, ela não começa mais a ver isso como problema. Eu entendi isso. Vai procurar a intenção. Deixa eu ir nessa ponta. Isso daí falavam pra mim na época que eu era com o gerente de vendas lá. O pessoal falava a mesma coisa. Não, cara. Não é por causa de você. É porque a pessoa que não tem dinheiro, a pessoa que não tá na fase, a pessoa que não tá na vibe de fazer o negócio, a pessoa tá querendo outra coisa. A pessoa que é guitarra. Qual é a parte que te cabe? A pessoa não tem mais aquela idade e já pensa em outra coisa. Qual é a parte que te cabe? É você desenvolver as habilidades de quebrar essas objeções, de saber abordar a pessoa, de saber escolher o cliente. E não você pegar desesperado qualquer cliente. Então, com mulher é a mesma coisa. Só que aí é que tá. Agora eu vou te fazer a comparação. O cara... Vamos pensar que você tá... A gente tá falando de carro, certo? Carro? Carro. Em que momento a gente falou de carro? Não, eu vou te dar um exemplo aqui de carro. Ah, tá. O negócio da venda de carro. Tá falando de venda, né? Carro. Beleza. Aí chega uma pessoa lá e tipo... Quer comprar meu carro? Meu carro é um Voyage 2018. Tipo, tá novinho, semi-novo, zerado. Não, só pega o carro de 2020 pra cima. Esse é o critério dela. Ah, não. Ela continua querendo um carro. Se eu chegasse e fosse um carro de 2020 e oferecesse... Você tá falando lá do objetivo que não tem. Então, tipo, não tem conversa. Entendeu? Não tem conversa. O cara, ele pode aprender a lidar com rejeição. Ele pode aprender a ser o cara que vai lidar melhor com a ansiedade. Ele não vai chegar tão nervoso. De repente, o problema não foi ele. De repente, é problema a pessoa. Só que a pessoa continua lá disponível. E vai chegar alguém que é um carro de 2020 e vai levar. É o que eu tô falando. Mas então, eu concordo em medida com o que você falou. Até a parte do cara... Ele tá na linha. Ele tá assim. Ele tá estável. Ele desce, né? Porque ele vai se deixar... Vai se deixar ser quem ele é a partir do que a pessoa tá decidindo sobre ele na rejeição ali. Tudo bem. O cara não pode fazer isso. Só que pro cara não ser assim... Cara, não existe uma fórmula mágica. Não existe um coach que vai falar pra você. Vai desbloquear uma mentalidade na sua cabeça. O cara só vai fazer isso se ele se olhar no espelho, se achar mais bonito. Ele olhar e falar... Cara, não importa se ela... Porque assim, quando o cara é rejeitado por uma mulher... Automaticamente, ele interpreta que é alguma insegurança física. Na maioria das vezes. Ela não gostou, sei lá, da minha altura. De alguma coisa. Da minha barriga. Alguma coisa assim. Projeção, né? Sim, se o cara resolver essas inseguranças físicas nele, ele já resolve esse problema. Ou já, já ajuda muito, com certeza. E a outra coisa é a prática. É o cara, ele tá sempre abordando, lidando. Saindo dessa zona de conforto de não abordar a mulher. Tá acostumado a lidar com isso, que ele não vai mais ser abalado. O que eu quero dizer é que assim, o fator externo influencia muito, entendeu? Eu concordo com você que isso funciona, né? O cara melhorar ali esteticamente, investir nele. Até porque... É o principal. Até o cara começar a treinar, ele já começa a se sentir melhor. Porque, pô, eu tô me cuidando. Então, ele já manda um comando pra mente consciente dele. De que, pô, se eu faço por mim, eu aceito... Não aceito pouco dos outros, né? Porque eu faço por mim. Ótimo. Eu falo muito isso. E também a prática. Beleza. Só te interromper. Uma coisa é você, por exemplo, você ter uma venda recusada. Quando você teve 10 que você foi aprovada. É isso que eu quero dizer, entendeu? Ok. O abalo não é o mesmo. Agora, o que que eu vou te falar? Esse é um caminho. E eu concordo contigo. Boa. Mas isso não quer dizer que é o único caminho. Ok. Como assim, Mari? Eu já tive mentorado que tinha sérios problemas de abordagem. De novo. Travado. Eu achei uma crença dele. Sabe qual que era a crença? Que eu sou burro. O que que tem a ver o cu com as calças? Eu sou burro. Ele chegou no momento da infância dele. E se ele for burro? E que ele se... Um advogado. Com um escritório maravilhoso. Inteligentíssimo. Porque é sobre como você se sente. Não é sobre a realidade do que você vê. Presta atenção. Manda, vai. O cara... Eu fiz um processo. Porque eu faço um processo de encontrar a causa raiz. Lá no inconsciente do inconsciente. Você não sabe que não sabe. Você não sabe que tu não sabe daquilo. É. Chegou lá no momento da infância dele. E não foi eu que falei. Pulou pra fora. Como que pula pra fora? Na hora que o cara acessa a memória de quando aquilo começou. De ele se sentir mal sobre quem ele é. Por quê? Você pode ter a imagem. Às vezes você tá com dinheiro. Essas coisas todas que dizem que o homem tem que ter. Às vezes o cara tá com aquilo tudo. Mas ainda se sente. Por dentro ele se sente mal. Aí, olha só. Chegou lá na infância dele. A memória que a gente acessou. Foi. Ele no carro. Com o pai ensinando ele a dirigir. Ele com oito anos. E o pai... Ele fez uma coisa errada. Eu não me lembro agora. Tipo, ah, sei lá. Passou a marcha errada. Deixa eu morrer o carro. É. Deixa eu morrer o carro. O pai chegou pra mim e falou. Mas você é burro. Naquele momento. Ele instalou uma crença. De que ele de fato era burro. De que ele não era bom. Porque ser burro não é só em relação a ser intelectual. Excelente. Mas não ser um cara bom pra vida. Excelente. Sacou? Ele criou uma... E isso atrapalhava ele na abordagem, cara. Quando destravou isso, acabou. Aí, óbvio, ele foi pra prática. Porque não é só mental. Você precisa... Você trabalha interno e leva pra prática. Só que há casos que, às vezes, ali dentro, ó... Tem uma crença te travando, filho. Tu não faz ideia. Então, o que eu quero dizer? Pô, o cara aí pra prática é legal. O cara melhorar o corpo dele é óbvio. As primeiras coisas que eu faço. Meu filho, você vai acordar todo santo dia, desgrama. Levanta nem que seja... Empurra esse chão aí. Vai fazer flexão que seja. Ok. Não tô excluindo essas coisas. Só que há casos que, mesmo com a prática, o cara ainda tá fortalecendo uma insegurança muito profunda. A insegurança é um nome generalista pra qualquer coisa lá da infância que tá travando o cara. É. E, às vezes, tá fortalecendo a ideia. Que ele tem que ler um merda.